No Brasil, segundo pesquisa do IBGE, em 2013, 44,3% dos domicílios possuem pelo menos um cachorro. Chamar Ziane superou a estimativa. Tem oito deles. Eu chego do trabalho, eles vêm correndo me abraçar e eu saio para passear com eles. E dormem, às vezes, um ou outro, quando meu marido não está e eu pego e coloco para dormir comigo um pouquinho. Sou apaixonada. E haja disposição para cuidar dos peludos. É só falar as palavras mágicas e eles já ficam assim. Eu caminho todos os dias com eles e aí eu comecei a observar que é um prazer muito grande que eu tenho, tanto por estar caminhando com eles e porque eu adoro fazer exercício e eu sei o quanto isso é bom para a minha saúde. E dessas caminhadas diárias surgiu a ideia da Cão Minhada. Uma confraternização entre as donas e os animais, unido ao exercício físico. E eu pensei a gente levar os cachorros e aí poder também testemunhar, poder fazer amizade com as pessoas. Só para vocês terem uma ideia, foram mais de 200 inscritos no projeto. Mas nem todo mundo trouxe seu pet. Teve gente que teve que emprestar um cachorro para participar do evento. Foi o caso da dona Olésia, que trouxe o pet da irmã e, é claro, a dona veio junto. Gostei, gostei bastante. Primeira vez que meu cachorro faz uma caminhada, muito interessante. Pessoal muito agradável, foi muito bem recebida. Você está fazendo um exercício, né? E ao mesmo tempo cuidando do animal, né? E a gente promove o evangelho. O projeto teve apoio da Igreja Adventista e livros evangelísticos foram entregues durante o evento. E eu creio que em tudo que a gente faz, em todo o nosso trabalho, a gente pode usar para a glória de Deus e para ganhar pessoas para Cristo.